Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Nesta semana, as agências da Caixa abrem mais cedo para saques do FGTS de contas inativas. Agora é a vez dos trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. E muita gente aproveitou o sábado para receber o dinheiro. Um sábado de agências lotadas de gente querendo sacar o FGTS de contas inativas. Em Brasília, o movimento foi intenso e a explicação de quem foi ao banco era justa. Na semana de segunda a sexta eu trabalho. Uma hora só de alimentação não dá tempo. Esse é o quarto lote do programa. Dessa vez, o cronograma de saques contempla trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. No total, são 7 milhões e meio de beneficiários. Dona Vânia é um deles. Faz aniversário em outubro e foi ao banco com a família receber cerca de mil reais. E já sabe o que vai fazer com a grana. Para pagar alguma coisa mesmo. Já seu Francisco estava rindo à toa. Ele, que também faz aniversário em outubro, chegou cedo à agência e saiu de lá com sete mil reais no bolso. Pagar as contas para poder comprar de novo. Um belo presente. Oh, beleza. Graças a Deus. Tomara que tu venha mais. Tem direito ao saque os trabalhadores que foram dispensados por justa causa ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. A data de retirada do benefício nessa fase, que tinha previsão de começar em 16 de junho, foi antecipada. Segunda, terça e quarta agora nós vamos abrir com duas horas de antecedência. E o trabalhador pode vir com tranquilidade, porque ele começa hoje essa fase, podendo sacar até dia 31 de julho. Nós estamos preparados para recebê-los com a melhor maneira possível. A balança comercial fechou as duas primeiras semanas do mês de junho com superávit. O resultado acumulado é positivo em 2,22 bilhões de dólares. As exportações ultrapassaram a marca de 6 bilhões de dólares e as importações atingiram 4,18 bilhões de dólares. No acumulado do ano, o saldo da balança comercial é positivo em mais de 31 bilhões de dólares na moeda americana. Portanto, o resultado foi garantido pela venda de três categorias de produtos. Os semi-manufaturados, básicos e manufaturados. Ou seja, celulose, ferro, petróleo, soja em grão, carros e veículos de carga estão entre os produtos que têm impulsionado a balança comercial brasileira. E um balanço do Ministério da Saúde aponta que até o final da campanha de vacinação contra a gripe, 80% do público-alvo foi vacinado. A campanha terminou na sexta-feira passada. E na última semana, o Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para toda a população. 1,8 milhão de pessoas que não faziam parte do público-alvo se vacinaram. O objetivo da campanha deste ano era vacinar 90% do público-alvo. Pernambuco, Amapá e Paraná atingiram a meta. A região sul do país apresenta a maior cobertura vacinal, com mais de 87%, seguidas pelas regiões Nordeste e Centro-Oeste. E termina amanhã o prazo de matrícula para os selecionados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. É importante o candidato verificar, junto à instituição para a qual foi selecionado, o local, o horário e os procedimentos de matrícula. Para o segundo semestre deste ano, o SISU registrou 1,8 milhão de inscrições. Foram ofertadas quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de educação superior. Para todos os detalhes, basta acessar sisu.mec.gov.br. Além de garantir a preservação de uma importante reserva de cerrado, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, movimenta a economia da região. E a expectativa é que o mercado em torno do ecoturismo cresça ainda mais. Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer permitiu a ampliação da área do parque. No coração do Brasil, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é fonte de renda para as cidades goianas do seu entorno, com turismo unido à preservação ambiental. Este ano, pelo menos 70 mil pessoas devem visitar o parque. A gente tem bastante atividade de turismo de aventura aqui, né? Encontra diversos atrativos entre morros para escalada, rios para a prática de esportes aquáticos e uma imensa vastidão de terras para as trilhas e caminhadas, os trequings de longa duração. E a variedade de paisagens e opções de lazer inspiram o retorno de quem já visitou a Chapada dos Veadeiros. Eu já vim outras vezes, estou retornando e pretendo retornar sempre que tiver a chance. É um lugar de uma beleza infinita, de uma paz muito grande e é o patrimônio que é nosso, né? Com a recente expansão do parque de 65 mil para 240 mil hectares, a expectativa nas cidades e povoados do entorno, como Alto Paraíso e São Jorge, é que os negócios melhorem. Essa comerciante de cristais da região aposta no aumento das vendas. Vai trazer mais turista. Trazendo mais turista é bom para a cidade e para a cidade praticamente toda, né? Porque aumenta as vendas, aumenta... as pessoas também investem mais em construção, em melhoria. Então eu acho que é ótimo. O parque abriga a vegetação típica do cerrado e uma riqueza biológica única no mundo. Os ecossistemas escondem espécies ameaçadas de extinção, além de centenas de cachoeiras. O acesso à Chapada dos Veadeiros é fácil. Fica apenas 260 quilômetros de Brasília. E a entrada é gratuita. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Reveja as reportagens em nosso canal no YouTube e toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho